Eu saio da rama, voltei pro chuveiro Eu ponho antes que eu não vou Eu ponho antes que eu não vou E na cara fala Como que fez o primeiro de janeiro Ela me deu a mala Eu fui por minha sala Ela me deu o seu peito Ela foi um local Ela foi por que eu trago No meu guerreiro Ela puse de um jogo Ela que me deu Ela que me derrubou Fingindo que não mais o seu coração, dá pra te ler Tudo isso do que meu irmão, ela é carne e seu compre Como goado, mas o salvo de amado, vou ter que te morrer Tudo isso do que meu irmão, não mais o seu compre Como goado, mas o salvo de amado, vou ter que te morrer Só mais isso do que meu irmão, ela é carne e seu cruzeiro